Olha só essas imagens que foram me enviadas hoje, lá da cidade de Cambé. Roda aí, Serginho, olha só. O pessoal tá lá assim, ó, é proibido jogar lixo. Mas onde? Aonde? Não é nesse lugar aí, né? Porque aí o que mais tem é lixo. O pessoal tem ficado revoltado porque ele falou, não é possível, cara, tá lá, ó. Não pode jogar lixo, pessoal. O lugar aí, tem que tomar cuidado, tem que tomar conta. Mas ninguém resolve. Isso aí é um dos pontos da cidade de Cambé. Um pastor que passou lá e falou, Cid, fala aí pra mim. Tá difícil o negócio aqui, ninguém resolve nada, cara, ninguém resolve nada. Lixo em Cambé, lixo em Londrina, lixo pra todo lugar. 9-6-14-3387, 9-6-14-3387. Atenção, Prefeitura de Cambé, fiscalização nesses lugares que estão jogando, depositando lixo aí, hein? Fiscalização. 9-6-14-3387, vem pra mim, Serginho, outra situação da cidade de Cambé. O pessoal tem reclamado também sobre o asfalto no Jardim Novo Bandeirantes. Isso aí, rapaz, Novo Bandeirantes. Aliás, Novo Bandeirantes quase não tem buraco, né? Não tem buraco na calçada, porque na rua já não tem espaço mais. Novo Bandeirantes, Prefeitura de Cambé. Dá uma olhada nessas ruas aí. Olha, rapaz, olha que buraco é esse, parece uma cratera, né? Você tem alguma reclamação sua? Mande pra mim, tá? 9-6-14-3387. 9-6-14-3387. Deixa o seu recado, sua mensagem, sua sugestão de pauta, reclamação do seu bairro. Ô, Cid, eu quero que você faça uma matéria aqui, eu vou combinar e vou aí no bairro pra a gente buscar uma solução pra você, tá? 9-6-14-3387. Obrigado, pessoal? Aqui, aqui a gente vai atrás. Nós temos moral pra cobrar. Temos nome pra cobrar, tá? Aqui não é trombicagem, não. Viu? Vocês mais ou menos estão entendendo o que eu tô falando aí. E aí